O vereador de Manhoaçu, Antônio Carlos Dutra, o Antônio Margarida do PSB de 60 anos, ele recebeu alta nessa quinta-feira. Ele estava, desde a última quarta-feira, em observação do Hospital César Leite após um acidente de carro na BR-116. Ali no distrito de São Pedro do Havaí, na zona rural de Manhoaçu, o parlamentar passou por exames, né, IFX, tomografia, e esses exames não constataram nenhuma lesão comprometedora, né. A gente falou sobre isso aqui, né, então já está de alta, né. Boa sorte aí ao vereador, né, e um bom mandato para ele aí. E viva Manhoaçu, né, viva a região toda aí, né.